Será que vai ser hoje, André, que a gente vai passar essa fase? Ninguém vai desligar o disjuntor hoje. Tá guardando... Ai, do que que eu saquei? É... O que ele tava jogando? Nem eu esqueci. A última vez... A última vez eu tava de hacker. O que será que vai ser agora, mano? Não pula não, não pula não. Não pula não o que vai ser agora, mano. É o Notch já. É o Notch Jump, Notch Jump. Vai ser agora. Esse mapa já era, mano. Alistair, esse será o seu cara mais perigoso ainda. E Angel? Você vai precisar de certeza que ele faz em uma parte. A sua missão hoje é desligar no caminho escuro, evitir a detecção e neutralizar o servidor Cipher. Boa sorte. Deixa eu ver que caiu o servidor da Plus. Só mais faltava. Bora, bora, bora. E agora? Ah, CP, papai. Deixa eu ativar o bagulho aqui. Next Step. CP 1 milhão, eu vejo. 1, 4, 5. 2, 0, 6. 1, 1, 9. 2, 1, 2. É agora, mano. É agora, mano. Conectado, hein? Agora... Agora você tá conectado. Ajuda o servidor do Cipher sem perder conexão. Ajuda o servidor do Cipher. Safe, Safe do Safe. Super Safe. O sinal de conexão entre vocês não é ideal. Tente reparar antes de ir embora. Tente reparar o que você tem aí pra nós. Algumente. Algumente e sinal. não. Devisão de rede. Espera aí, vamos ver. Proxy. Durururu. Tirito. Rastreador no meio Rastreador vai estar aí em cima Você vai pro meio a hora que ele passar Beleza Pro meio, vai pro meio, vai pro meio Aí espero, espero que tenha um embaixo Beleza Safe Banco de dados, database DB Valor mais baixo Esse aqui Credenciais 617ACC 617ACC Disponha 14KACC Rastreador no meio Depois dele vai ter um na linha que você está 55Z 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 Divisão de rede Outra divisão Servidor Servidor Servidor, servidor Já estou certo Já estou certo Você está pegando as moedinhas? Que senhor, já estou com 36 Vai começar a vir as desgraças Vamos lá Vamos lá 3 está safe 3 é mais ou menos Eu estou no 3 Eu tenho que ir pro bagulho É aqui Vamos lá Vamos lá Qual que eu tenho que alinhar? A sua primeira que você já mexeu Agora a sua segunda A segunda tem que ir pra quinta Hum Foda Foda Aqui Nice 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 Lá vamos nós de novo Pegar os dadinhos É agora Carregando a ferramenta de rocker Prim 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 Vamos ver que estão dados maiores aqui Eu vou basicamente uns dadões Uns big dados Nossa Caralho Eu vejo dados Eu vejo dados menores Eu não consigo apertar em nada Ah Está tudo pequeno Agora Parceiro Mais 10 dados Te dei mais 10 dadadas Ah Falei chato Aí Nodes Segurança Neutralizers Vou passar na Uma piroga É uma escadinha Com as bolinhas Em cima e embaixo 9933 9933 Ah É Vamos lá Vamos lá Que eu vou te avisar 1, 2, 3 E vai Boa Moleque Devizão Devizão Proxy Proxy Valor mediano Este daqui Vou passar em 2 Passar em 2 Piroc É um mais embaixo Com menos em cima Mais em Tem 2 Ele está meio espaçado Ou está junto Está meio espaçado 3,1, 7,1 Não é esse 6545 Beleza Vamos lá, hein 1, 2, 3 e vai Qual que eu tenho que alinhar? A sua quarta pilha Tem que ir pra segunda É isso Servidor Olha o que é Servidor, servidor Mais um passo, hein Onde está este corno? O rosteador está na de cima Aí onde você está, vai pro meio Vai vir mais um no meio e vai pra baixo Vai pra baixo, vai pra baixo Isso Vai ter um aí embaixo depois do do meio Qual que eu tenho que alinhar? A sua quinta tem que ir pra segunda Vamos ver o experto das pilhas Ah, agora, porra Fizemos um milhão de vezes Nossa, não estou se falando nada, né Vai ter um embaixo Tem um no meio Sai do meio Sai do meio Agora já foi E o outro aí embaixo O outro aí embaixo O outro aí embaixo Aí, beleza Fica no meio Divisão de rede É o último Eu acho Não está aparecendo nada pra mim Bancos de dados Eu não tenho nada pra reparar Router blocker Apareceu agora Vamos lá, hein Passa numa piroca e tem rastreador O rastreador está no meio É um cara com dois olhinhos, um nariz E um chapéuzinho pra baixo Com duas bolinhas nos cantos 3-1-7-1 Credencial 39S Peraí Credencial Nossa Tava na boca Amei Credencial Credencial Tem um no meio Tem um no meio Tá no meio 6-1-7 6-1-7 6-1-7 Boa Ai, tem passado Ai, mano Ele fecha Ele fecha, mano O que é que você passou Ele fecha Tem um em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Aí Beleza Ping Peraí, então Vamos lá 1-2-3 Vai Cara, esse aqui é muito rápido Vamos lá Vai Cara, é foda Esse é foda 1-2-3 Vai Não dá, mano Ó Vai Ah Tava muito Totalmente fora Totalmente fora Vai Esse tá foda Vai Nossa Tá osso Vamos de novo Vai Aê, porra É que o meu é atrasado, mano Eu esperei dar um segundo Antes de falar O próximo vai Pra acertar Acho que eu tô chegando aqui É, vamos lá Entrar no servidor De novo Novo Nossa Segurança Nossa Que Peguei 96 Viado Pegar um Bastante Medinho Tá parecendo um soldado Pra mim Agora Tá pegando nada Caralho 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 Tá voando muito rápido Eu dei dados maiores Agora vai Agora tem que ir Alguma coisa pra mim também Aí, porra Não aparece nada pra mim Dados valendo 2x Dados valendo 2x, mano Pô, mas durou muito pouco A mana cuja acabou Não, acabou não Tá valendo 2x ainda Agora acabou Dados fáceis, hein Vamos ver se é fácil mesmo Aê, viado Camada de rede 2 Cê tá de brinques Cê tá de brincadeira, mano Próximo passo Tem que fazer o caminho pra mim Acessório do servidor Ahn, o que a gente tem que fazer aqui? Adicionar bloco Onde você tá? Ah, você tá aqui embaixo É, só que é assim, ó Tá colocando os blocos aí Tá vindo um varredor Dos dois lados tem um varredor Aí eles estão indo e voltando Vai pra esquerda Pode ir, pode ir Continua aqui, continua aqui Vai pra esquerda, esquerda, esquerda Esquerda aqui, anotou Esquerda anotou Onde eu tô aqui? Ai, tá vindo a treinagem Ai Isso, assim, beleza Agora esquerda, esquerda Não, não, anotou, anotou Onde eu tô? O que é esquerda pra você? Ele sobe agora, cara Pra mim é pra cima, mano O seu esquerda é isso aqui? Isso aqui é esquerda? É, desse jeito, exato Exato, exato Tá bom, tá bom Você faz isso até eu falar pro C, tá ligado? Deixa eu vir no varredor, pera Tá vindo o varredor, deixa ele voltar Vai, vai, vai Coloca o caminho pra frente Esquerda agora Aí, aí Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Vai, vai, vai Aí, boa Agora tem outro varredor, tá? Vai o caminho, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, na frente aqui de novo Na frente de mim Na frente aqui Tá escondido, velho Peraí Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim É isso aí Direita, 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 direita Aí, boa Peraí Para minha frente agora E vira pra direita Para cá Pra direita, pra direita Vai, vai, vai Pra direita, vai pra direita Calma, calma, calma Deixa ele passar aqui Pera, 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 pera Pera, pera Pode ir retão, pode ir retão Precisa ir pra direita não Vai retão, vai retão Pode ir, pode fazer na minha frente Minha frente, minha frente Minha frente, minha frente Minha frente, minha frente Minha esquerda, esquerda Aí, beleza Agora a gente tem que vir aqui pra cima É, acho que é só isso aqui Só, acho E aí, Vora Cadê você? Eu tô num lugar alto aqui Que eu pulei no bagulho Não faço ideia Eu não tô vendo você Ah, é pra eu cair Ah, beleza Pode crer É isso aí, mano Para de mexer nos blocos Pera aí Tá, tá, beleza Ah, tá Faz uns blocos aí Na frente aqui Eu tô Pera aí, onde é que você tá fazendo? Ah, não Você tá fazendo Tem que fazer do outro lado Pra ter mais um caminho Pra não só explicar pra você Como você tá vendo isso Aqui? É isso, isso, isso Só que tem Tem, tem Eu tô, eu tô tendo uma visão de cima agora também, entendeu? Ah, você tem que cair aqui, ó Isso, isso Eu tenho que pular e cair, entendeu? Só que tem três varedores passando aí Mas aqui você consegue cair aqui? Sim, dá pra cair aí Se tu cair aí, dá Então fala Fala pra mim, então Tá, peraí, deixa eu só pegar o timing do usuário Coloca um bloco É isso aí É o lugar bom pra começar É onde você começou É o lugar bom Começa ele E vai só retão Tá ligado? Vai, aliás Começa ele E vai retão pra direita Pra direita Pra direita é aqui, né? Coloca o primeiro Pra eu falar pra você Isso, isso Do jeito que você tava fazendo Só que só retão Não precisa virar ele, não Que aí eu já vou direto no bagulho Se eles passarem Quando eu falar pra vocês Começa a colocar Mas eu não sei o que que é direita Pra você, mano Então, só vai retão Retão aqui? Entendeu? Isso, isso Só que você tem que fazer Começar ali Tem que começar um bloco antes Isso aí Antes tinha começado Isso aí Isso, exato E aí eu consigo pular Peraí Ahn Vai, vai, vai Puta que pariu Tem outro cai embaixo Veio Tamo aqui Pera Pera Vai, vai, vai Beleza, beleza, beleza Tô aqui no bagulho Acho que eu tenho que tirar Pra poder cair Eu acho Eita porra Núcleo do servidor Peraí Porta 182 Procure todas essas chaves coloridas De cima pra baixo Porta 498 Tem um outro de porta Eu tô no scanner Eu tô na minha trancada Eu tô no scanner de chaves Eu tenho Quatro cores Rosa, azul, verde e amarelo E só E eu tô vendo Eu tô vendo duas portas Que uma é o 2 E outra é o 1 São duas portas Só que tem número pra mim Ó, vai pra sua esquerda Não, pra direita Pra direita A próxima porta é a direita Não, não, não Volta onde você tava Voltei Pra porta A direita dessa aí A direita dessa aqui É, entra nela Ela é a porta Ela é a porta número 1 Essa aqui pra mim Ela é a porta 551 Tá, pra mim Ela tá escrito 1 Ela aqui, ó Pra mim tá escrito assim Do lado dela Procure todas essas chaves Coloridas de cima Para baixo Verde, rosa e azul Verde, rosa e azul Peraí, peraí Verde, rosa e azul Apertei Eu entrei nela Verde, rosa, azul Pera, porra Perdi uma chave Deixa eu entrar na água Faz um verde Verde Ah, eu tenho que falar A hora pra você apertar Tá bom Entendi agora Peraí 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 De novo Faz o verde Faz o rosa Faz o azul Beleza, ó A porta número 2 Ela é 2 pra direita Da que você foi Essa aí Essa aí Essa aí Qual que é a ordem Essa daí Amarelo Azul Rosa e amarelo Tá bom Entendeu? Vai lá Não, beleza Beleza Vou falar, hein Amarelo Azul Rosa Caralho Tá rápido Azul Amarelo 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 Azul Rosa Amarelo Amarelo Mas que caralho Eu vou guiá-lo Aqui eu posso ir criando Então aqui, ó Beleza, vai pra esquerda Vai pra esquerda Mas até aqui eu posso andar de boa Calma, ai, não posso andar porra nenhuma, meu filho da puta, tá me escondido Eu acho que a gente tem que se esconder ali à direita, ó Isso, isso, tem que esconder aqui E agora? Na verdade É que na verdade eu não posso, nesse caminho primeiro aqui eu não consigo passar porque tem um palha aqui me bloqueando Eu tenho que ir pra frente e depois virar pra direita Aqui? Isso, isso, isso Aí, boa, boa, boa Chave Cara, deu muito certo isso Agora a gente tem que voltar, vamos voltar correndo, hein Correndo Eu não posso cair, não? É que tá vindo, não, filho da puta Tá vindo, não, peraí, peraí Vamos voltar por onde a gente... Não, não, pode ser por aqui mesmo, é por aqui mesmo, por aqui mesmo, tá certo Só deixa ele passar do meu Aí você me taca naquele negocinho da esquerda, ele escondido Peraí, deixa ele passar Tá passando, passando, tá doendo Focou com a missão aqui, né Opa, taca mais, levantou, 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 levantou Ai O que aconteceu? Aqui tem um palha te passando Peraí, tá vindo o arredor Peraí, tá vindo, vai, vai, vai Você tá fazendo muito rápido, você tá pegando até o bagulho Aí, boa Bora fazer o caminho pra volta Deixa eu colocar o cabo no fone que ele acabou de acusar que tá com bateria abate Peraí, só um momento Tá, agora a gente tem que vir pra cá Isso, é um varredor que ele tá fazendo um quadrado, entendeu? Ele tá fazendo um quadrado Vai indo pra esquerda, vai fazendo e indo pra esquerda, seguindo ele Isso, ele vai pro reto, isso, beleza Isso, beleza Beleza, 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 beleza Vai pra direita aqui agora, direita aqui Isso, isso, beleza Parou, para aqui, para aqui, para aqui Não sei se vai reto, vai bater em mim aqui, acho que não Beleza Vai reto, reto, reto Vai, 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 beleza Agora a gente tem que voltar tudo Ih, cara, aí, parece um parter agora Faz o caminho de volta no Otávio ali Não, não, vamos por aí não Olha no Otávio, no Otávio Não, você tirou um bloco no Otávio, caralho Eu tenho um número limitado Se eu gasto todos, ele começa a excluir o último Vira aqui, vira aqui, vira aqui Tem que virar que não é um parter É assim mesmo, vai Vira, vira, vira Beleza, beleza Aí sim, beleza, beleza Peraí, tem que vir o arredor Calma, calma Separa aí, né É beleza Vai, 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 vai Lápido, lápido Aí, beleza É aqui em cima agora É, agora tem que pular nesse bagulho aqui Ui Você tem que cair aqui nesse bagulho verde, mãe Eu não consigo criar nada Jesus Ah, virou Pitfall agora Eu tô vendo agora você lá em cima Ah, que louco Ah, eu tenho que abrir, mano É, eu tô com o botão de abrir Você cai, eu abro, vai Peraí Abre, 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 abre Aí Certo Vamos lá Voltei nas portas Ah, tá bom A primeira É a última da direita Lá em cima Essa aí Qual que é a ordem? Nossa Fala aí Amarela, verde, amarela, rosa, amarela, azul Nossa, beleza Vai me falando Vai me falando Amarela, verde, amarela, rosa, amarela, azul Amarela, verde, amarela, rosa, amarela, azul Peraí Boa Agora Uma, duas, três, quatro Pra esquerda daquela que você foi agora Tá bem pertinho Você tá bem pertinho dela É essa aí É essa aí Ah, vai tomar no cu, mano Isso aqui tem oito cores Mas lá dentro você não consegue ver as cores? Não Ah, tá Ah, tá É, aí fodeu Rosa Rosa, amarelo, verde Azul, azul, verde, amarela, rosa Tá, não é tão difícil Rosa, amarelo, verde Azul, azul, verde, amarela, rosa Beleza, tá tranquilo Tá tranquilo Porque é a ordem do controle aqui Tá tranquilo, vai lá Vai me falando Rosa, amarelo, verde, azul, azul, verde, amarela, rosa É, eu tenho a ordem fácil aqui Se você quiser só falar vai na hora que tiver que apertar Eu consigo Tá Vou falar vai então Então tá Vai 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 É a ordem do controle, tá suave Acabei de desbloquear, entra lá Uiii 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 Está no núcleo Caralho O que que é isso? Contra de alimentação e funcionamento Eu posso desativar fontes de alimentações Limpar todos os softwares e dados do servidor Tá escrito aqui Eu posso desativar a fonte de alimentação Ele tem quatro fontes de alimentação Que posso desativar É, eu só tô vendo isso também Tá bloqueado Vai, desativa a fonte de alimentação Desabilitei a quatro Tá desabilitado Beleza Tá desabilitado tudo? É, tem que desabilitar tudo Limpar todos os softwares e dados do servidor Tá escrito Limpar tudo Tô limpando, tô limpando Peraí Aguardando o parceiro É preciso ter ativações simultâneas No três, hein Um, dois, três e vai Tem que ser simultâneo Ah, foi, foi Ihuu Operações Caifal, mano Aí, mano Missão completada Aí, joga muito fome pra você Derrubando A M, a M falando para you A M São cinco Missão cinco Nossa, na Argentina, mais Oh, não Vamos ter que falar em espanhol, mano Buenos dias, agentes Eu deveria mandar Tiene que requear Assim, nós precisamos de acesso a Cipher's criminal record na Argentina Desculpa, as relações diplomáticas com esse país são mortas Então, nós temos uma coisa que se lembra Olha a tatuagem do cara, mano O cara é muito hacker Tatuagem digitais O cara é muito hacker, mano Mas primeiro Você vai empurrar os janitores que vão entrar pela porta da frente Boa sorte Obrigado 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 Boa sorte Agora que você chegou à entrada da janitores Ah, vamos lá Eu sou o agente? Ah, eu já era o agente Cacete Alô, cão? Escada dos faxineiros Eu tenho a escala dos faxineiros Eu consigo mostrar somente hoje O que você quer saber, hein? Os faxineiros, eles têm vários números aqui É, horário, nome, dia Eu posso transferir um ID de faxineiro pra você Ah, me transfira um ID de faxineiro Então, ó Só os de hoje Que horas são agora? Agora são 13h21 É... Ixi, nenhum bate Nenhum bate, mano Porque, tipo Tem um cara que é das 7h a 1h da tarde E tem os caras que entram das 3h às 10h da noite Eu falo das 3h, hein? Fernando Mata Fernando Mata Vamos ver se eu acho Cara, mas é duro que eu acho que tem que ser um ID feminino, né? Paulina Aguaio, então Na verdade, eu não sei, né? Paulina Aguaio, cadê? 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 A Paulina Aguaio é das 3h também O nosso filho vai vir Alright, tô recebendo comunicação aqui Paulina Vou aceitar Vou aceitar Aceitei Eu sou muito Paulina agora Eu sou oficialmente Paulina Sou a Paulininha Deixa eu ver Mexer aqui Eu preciso do IP do scanner de entrada Eu tô nele Opa Conecta aí Oh, meu Deus Eu sou pra cima Calma aí, eu vou pra baixo Caralho, fez um... Peraí, 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 peraí Boa drift, mano Conseguimos três números, são de novo Peraí, 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 calma calma, espera, parou, 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 pá Calma, 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 espera, espera, deixa eu voltar Vem pra baixo, vem pra baixo Vai, 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 vai Caralho, você fica aí no baio difícil, mano Vai, 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 peraí, peraí, peraí É agora, é agora que vai Jesus, mano, bagulho desse rapidão É mentira Mentira que a gente conseguiu fazer isso, mano Endereço de IP Beleza, scanner de entrada tá aí o IPzão Fala IPzão Ah, você não viu, porra, o cara 426 426 218 618 Porque a gente tá na Argentina 282 Vou falar em espanhol o resto do jogo Mira muchacho Mira muchacho Usuário registrado Paulina Guaio Graças, graças Vou você lá Entra aí pra policiar a varredura Olá Paulina, relaxa e não se mexa Tô relaxado Dispositivo suspeito e não vai ter quitado Ameaça e impotencial Chau Chamar a segurança e ignorar Vou chamar a segurança Oh meu Deus Retire-se do scanner Muito obrigado Retirar-se Retire-se Paulina Retire-se Paulina Tão os robôzinhos Acho que eu preciso achar Ela falou pra não precisar achar o mapa Por acaso tem um mapa aqui no user Por acaso Eu tenho uns Eu tenho um bagulho pra desbloquear um sistema laser Eu transferi um mapa pra você Aceitei Ok Tem um duto Você não pode pular no duto Um quadradinho verde Se você for aí Acho que você vai cair no ventilador do duto de ventilação Pra você poder desativar Ela não tá controlando os ventiladores Tem mais gente aqui mano Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui Que louco Ah você tá indo na empresa É que é o primeiro mapa que tem mais gente Vou fazer robôs de limpeza Robôs de limpeza Ah eu posso ver os robôs? Ó eu tô Eu tô vendo uma porta de vidro aqui Que eu não consigo entrar E atrás dela tem um botão vermelho escrito Parada de emergência Eu acho que eu tenho que aproveitar ele É o que eu tava falando pra você É então mas tipo Ele tá atrás de uma porta de vidro pra mim Eu não consigo chegar nisso Painel de estabilização Mas tem muita opção aqui Que que é isso velho? Ah não tô mexendo nisso aqui agora não Talvez eu tenha que pular mas Tá fechado Desabilite o laser e o ventilador que bloqueia O duto de ventilação Opa peraí 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 O ventilador eu acho que você O laser eu acho que eu consigo desabilitar por aqui Pra ela Gatilho sobre trilhos Que que é isso? Eita viada Eu não sei o que eu tenho que fazer Eu só consigo Eu consigo ver as câmeras Você tá vendo eu fazendo as paradas? Deixa eu entrar no mapa de novo Ah Mas você não tá na sala né Na verdade Na verdade se você voltar Tá? Não fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Eu achei a porta A porta tá lá em cima velho Então Mas você tem que voltar Mas eu tenho que deixar uma parada aqui Peraí 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 Você tá me vendo ou não? Não eu só tô vendo Eu vejo só um quadradinho verde se mexendo Numa visão de cima do mapa Tá Eu tô mexendo uma plataforma Que eu mexo ela Ela tampa os lasers Então tipo Eu tenho que tampar uns lasers Pra eu conseguir passar Eu acredito Só que será que fica comigo pra sempre? Deixa eu tentar voltar lá então Ah peraí Você tá mexendo em uma plataforma de laser? Porque eu consigo ter a câmera dos lasers aqui Ah mas tipo Se eu saio da sala É se eu saio da sala Eu perco a bagaça Que me deixa mexer no laser mano Eu só consigo usar isso aí Tá peraí Deixa eu pegar ela de novo Eu tô com a câmera de todas as plataformas aqui Tá É eu Eu tenho tipo um tablet na minha mão Só que ele só funciona dentro dessa sala Ó Eu tô mexendo na plataforma Tá vendo? Pra mim não tô mexendo nada Tem laser mesmo? Tem Tem um monte de laser de cima pra baixo E aí quando eu tampo A plataforma passa Ela tampa o laser Pra eu conseguir passar eu acredito É pra mim não tá E tem o botão Se eu aperto o quadrado Ele sobe a porta da plataforma também Você vai ter que guiar um robô pra cá mano Você consegue guiar um robô? Robô de limpeza? É Acho que sim É isso 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 Meu amigo Eu tô controlando robô Vai lá Vai na sala que tá do meu lado É isso mesmo Ah é o duro que eu não sei Você tá vendo? Ah, eu tô te vendo. Tá, desce, desce, desce. Desce, 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 desce. Ele não passa a escada, mano. Tá, é por aí mesmo. Beleza, vai, vai. Só tem um caminho, vai reto agora pro outro caminho. Isso. É aí, é exatamente aí. Aí eu vou abrir a bagaça pro céu, ó. Mas vai devagarzinho, hein? Devagarzinho, caralho. Aí, passa. 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 Desce. Pro outro lado. Isso. Não é até bom pra virar. Beleza, desce. Ah! Porra! Cacete, mano. O cara cagou meu robôzinho. A gente tava quase lá, mano. Já tô aqui dentro. Não. Ah, se ela tá aí. Torei, deixa eu levar pra tá franches. Eu não sei Demora pra carai pra virar mano O que que eu vou fazer no final disso daqui, mano? E aí, o que acabou? E aí, o que que eu faço? Ó, lá embaixo tem o botão de emergência, mano. Você não consegue pular? Ah, será que é para cair? Mas tem laser na minha frente aqui, será que é a minha boca? Ih, ah, cai! Você quebrou! Ah, não, mano. Ué, essa plataforma, ela não desce? Para me levar lá, tá ligado? O único botão que eu tenho é esse aqui, que abre a porta. E se você cair em cima do botão vermelho? Ah, filha da paca! Puto... Ai, cara... O que é que tá botão vermelho? Tá... Na última... Na última plataforma que você vai. Aquela pervinha que é osso. Deixa você passar até o outro lado. Será que você tem que cair? Porque se você tiver que cair, é um pouco para trás de onde você estava. Ah, eu não sei se... Porque quando eu caí, ele deu o que quebrou o robô, entendeu? Será que você não faz mais nada? Deixa eu voltar, deixar ele aí. Ele fica parado se eu deixar ele. Eu tenho outro robô, eu consigo controlar mais um. Agora, por quê? O que que você conseguiria fazer, né? Ah, tô vendo o controle agora. Agora dá pra ver, Daguinho. Olhando isso aqui de baixo. E agora, mano? É, cara, me parece que eu tenho que derrubar ele no botão, realmente. No lugar que você ficou... No lugar que você ficou... É, volta nesse outro robô aí, porque... Eu tô bem em cima do botão? Não, vem pra esquerda. Vai... Pode ir, pode ir. Vai até o próximo quadradinho. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Aí, beleza. É mais ou menos aí. É, segundo... Porra, viado. Quick, go to the stabilization panel to prevent an alarm. Acesse o painel de estabilização pra evitar o alarme. Ah, onde é que é que é a porra? Tô correndo. Tô acessando o painel de estabilização aqui. Eu tô indo lá também. Apartando o parecer. Tô indo lá. Mano, a quantidade de coisa pra acontar nesses daqui, velho. Cadê o painel de estabilização, velho? Essa porra aí, Lúcio Achei, achei, achei Já cliquei Tô guardando o parceiro aqui O que que é isso? Tem um painel cheio de coisa Sim, coisa Adicionei uma gota ao Introgenador líquido Que? Adicionei uma gota O que mais? Tá, não vai aparecer Rápido, mano Meu Deus do céu Não parece nada Meu Deus do céu Tem um monte Tem um fator de densidade Válvula de pressão Conduto de oxigênio Nossa, o seu tem mais Ah, deve ter aparecido um poceta Alguma coisa agora Tem coisa pra cacete Fator de densidade 4 Acelerador de partículas Tá no on Instrução pendente do parceiro Tá aparecendo pra... A gota é uma gota? Mas, como assim? Instrução pendente do parceiro, velho Como assim? Eu acho que eu tenho que falar uma E você vai falar do outro, tá ligado? Porque a gente tem que um monte de coisa diferente Nossa, mano, mas... O senhor não tem uma caixinha no meio Escreto Etapas de estabilização? Tem, tem Então, apareceu aí Essa caixinha Ajuste o controle de choques para hidráulico É isso, cara? Controle de choques para hidráulico Pronto Desmarque a válvula U1 Mude o acelerador de partículas para off Desmarque o U1 Desmarque a válvula U1 Pô, acelerador de partículas não tem nada a dizer não Eu não consigo Mude o ativador de explosão para off Ah, tá aqui Ajuste o controle de choques para pneumático Selecione 9 no motor eólico Ajuste o tensor de velocidade para 27 27, mano É mais ou menos aqui É uma barrinha que não mostra Enche o carregador de energia Enche o carregador de energia Enche, enche, enche Mude o acelerador de partículas para 1 Mudei O tensor de velocidade 54 54, mais ou menos aqui Caralho, mano, eu tô doendo o meu tempo É, eu tô doendo o tempo Pronto, agora tem que ativar o laser Não, eu vou pular agora O que eu tenho que fazer? Ué Eu bati na perna do funcionário Quebrou a perna do funcionário Abre a porta aqui pra mim, mano Porta Essa aqui, ó Você tem como entrar aqui por baixo Pega um robôzinho Ah, eu? Você roubou, hein? Peraí, deixa eu pegar Entra nessa porta aqui do lado Do meu lado aqui, ó Que pra desbloquear essa porta Eu preciso Eu preciso de um De quatro dígitos, acho Do sistema laser Iuhuuu Abre pra mim, cuzão Aqui, ó Código de hoje 3909 Conseguiu escrever? Tô se inscrevendo Beleza Eu acho que é aqui que você desatina os lasers Você sabe a ordem que eu tenho que pisar? Sim Vai pra... É, que na verdade vai ser a sua direita, né? Vai pra frente Pode ir pra... Pera, pera, pera Pera, pera Esquerda Aí, aí, aí Isso, nesses bloquinhos da frente aí Aí vai, vai, vai Para, 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 para Isso Vai pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Pode ir mais um Aí Reto, reto, reto Parou, 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 parou Direita, direita Vai, vai pra direita Vai pra direita Reto Parou, parou, parou Esquerda Perdoa Pera, pera, pera Vai um pouquinho mais pra direita Pra você ficar na outra fileira É isso, é mais retão Pode ir até o fim Uhul Pera que tem mais, eu acho Peraí que eu tô te dando É, eu fui, já fui Vou te dar a conexão Rombar uma fechadura Fechadura vai ser arrombada O que que é isso? Vamos ficar juntos Tem que vir os danos Tamo aí correndo Uns retardados O que eu tenho que fazer, né? Eu consigo mexer isso aqui Aí, pode deixar Agora vai pra frente Faz a mesma coisa Não, mas não deixei Foder Não, peraí Tem que ser esse aqui primeiro Tem que ser esse aqui primeiro Beleza Agora vai dar certo Puxa esse outro aqui Puxa esse outro aqui Puxa esse outro aqui 1, 2, 3, vai Boa É um 2 Ah tá, eles mexem junto Porra, trolou E agora Eu tenho como fechar você? Não, né? Não Ah, mas eu tenho como deixar ele aqui Consegue segurar ele Mas pra que você seguraria ele aí? Também não faz muito sentido Continua aí na pra direita Ah Você mexe as duas chaves ao mesmo tempo, né? É É que você é assim Vai pra cima A chave Tá, ele vai batendo Se for pra cá Ah Caralho Por que você não tá enxergando Nessa bosta Se eu voltar ele vai bater no outro E se eu solto a chave Ela volta também Ah, quando você mexe a chave Ela mexe até aquele bloco junto ali? Não Aquele bloco Eu posso ir nele, ó Eu posso ir lá e tirar Entendi Não entendi Pra que que serve esse pino Coloca o bloco Não Pronto Ah, é pra sincronizar as suas duas chaves? É, fiquei empurrando elas até ficar no meu lugar Ah, é isso aqui Tem que entrar isso aqui antes, né? Tem que mexer outra Aqui não pode bater também Se ele tá curtindo isso aqui Nossa, que olhe, mano Ah, de novo não, véi Nossa Vamos lá Tô correndo Tô chegando lá, mano Muito bem, vamos lá, hein Agora a gente já sabe como que é Agora vai ser super tranquilo Carregando a interface de invasão Selecione 3 no modo eólico Conector azul 3 no motor eólico, hein 3 Válvula 1, 1 Marca ela, hein A U, 1 já tá marcada Ajuste o condutor O conduto de oxigênio pra baixo Ah, tá Conduto de oxigênio pra baixo Ah, é meu, é meu Aí Beleza Ajuste a direção do fluxo Para, para cima Peraí, já tô bem Fez Pressione triângulo O que? Pressione triângulo Tá escrito Ah, tá Entendi, entendi Ajuste o tensor de velocidade Para 76 76 Selecione C no reparador de sobrecarga Selecione C no reparador de sobrecarga Ajuste o fator de densidade para 5 Feito Ajuste o anulador de status para advertência Advertência Pressione redefinir placa Ah, tá aqui Mude o ativador de explosão para 1 Aqui é o tensor de velocidade para 57 O ativador de explosão tá 1 57 Pressione quadrado Marca a válvula U2 Feito Bom trabalho Agora repete o ativador de explosão E use a torta de explosão para cortar os obstáculos Vou apertar lá para... Para onde? Para mim você não tá em nenhuma das câmeras ainda Dos lasers Ah, eu vou poder pular no duto agora Nó de rede desbloqueado Duto principal Usar o maçarico Duto regulação, duto principal Eu consigo usar o maçarico, mano Olha você aí, mano Ah, eu consigo te mover O que eu tenho que cortar? Isso? É, pelo menos não é Bom trabalho Agora repete o ativador de ventilação E use a torta de explosão para cortar os obstáculos Não entendi Remova a tampa para fazer a manutenção Ah, você consegue isso? E agora, você consegue me subir? Eu consigo só ir para a direita e para a esquerda Foi o que eu fiz Mas o que tá esquentando, caralho? Peraí Você cortou uma barra lateral, mano É Me leva mais lá perto Aí, peraí, peraí, peraí Eu tenho que ser o suficiente para eu conseguir passar Está esquentando Ah, tá Eu coisei Resetei a temperatura Peraí Peraí, peraí Continua a cortar Eu achei para cortar, mano Aí, vou bombar Peraí, rapidão Peraí, peraí Deixa eu só responder aqui Será que está no fim? Eu tenho que ir buscar a Camila, mano Não sei, mano Não esqueça de que você pode rotar seu corpo Isso vai permitir que você passe through Eu consigo girar meu corpo É, para você passar ali, ó Ah, tá Peraí Deixa eu girar Vai lá, vai, vai Eu sei que desce Não sou eu Beleza Eu já abri a... Sobendo a tampa A tampa está lá embaixo Sobe mais um pouquinho Aí, beleza Mas engraçado Ixi, fechou um bagulho, mano Onda 1, 3 Cuidado, cuidado Caralho, mano Caralho Peraí, que eu tenho que descer Peraí, que eu tenho que descer Fica reto Não é tão rápido assim, mano Calma aí Peraí Aí, tô reto, tô reto Tô reto, tô reto Beleza Vai vir mais duas Calma, para de descer Fica deitado, deitado Vou ficar no meio do caminho aqui Reto, reto Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Beleza, desce, desce Vamos descer Agora vai abrir Bora Você tem que cortar as bagaça, né Cara, tá muito longe a câmera Peraí, peraí, peraí Peraí Me desce um pouquinho Aí Não, não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Aí, fui É que tá invertido Tá invertido pra mim Se não, eu não consigo acertar a bagaça Peraí, peraí Eu não tô conseguindo acertar, mano Aí, agora Acertei Acertou um pouco Que ele esquentou O que é isso? Parece que você cortou alguma coisa Não podia Cortou uma barra de metal Que assinou o alarme Peraí, peraí Como que eu Eu não sei qual que eu não posso cortar Pra mim todas são iguais É duro que eu não tô vendo O que você tá cortando Porque a câmera tá toda zoada Ah, tá Pera Ah, tá Agora eu entendi Eu não sei qual que eu posso Fala pra mim qual que eu posso Qual que não Ah, você já cortou Calma, caralho Eu não entendo, velho Eu posso cortar isso aqui? Você tem duas na sua frente Peraí, peraí Eu preciso puxar tanto Não Mira, mira vai pra Isso, volta Volta a mira Volta a mira Essa daí você pode Pera Mira na barra Pra eu poder Posso abrir Essa não pode Essa não pode A outra pode A que tá do lado Daquela aí pode Essa aqui? Essa aí pode É, essa aí pode Beleza A que tá na sua frente Da mira aí Você tem que cortar Ela bem na base Isso, isso A outra que tá Na sua frente também Mesmo jeito E a primeira? A que tá em cima de você A primeira, a primeira Essa aí na outra ponta Na outra ponta Isso, beleza Aí vai Continuar seguindo Aí a outra na ponta também Me sobe, me sobe Me sobe Não, aí Aí, beleza Beleza Aqui, na ponta Essa aí não Não, não, não Na ponta Na ponta Na outra ponta Isso aí Peraí que tá Tá muito quente Ai, ai, tô sentando Ai, consegui Beleza Essa daí na base Na base A próxima é em qualquer lugar A próxima é na base Também Me levanta um pouco Então Aí, tá bom Isso Agora eu tenho que apertar Um milhão de coisas Ao mesmo tempo Tem que deixar A coisa puxando Valeu, câncer Tem que ser um detectivo Use o database de evidência Com o seu parceiro Para encontrar E unificar o celular Confiscado Banco de dados Eu tenho um nome de rede Dispositivos conectados Código de acesso Código de acesso Você consegue? Código de acesso 5501 Filmagens Objetos confiscados Códigos de crimes Eu tenho Vários Vários quadradinhos Com objetos confiscados Me parece Tá Objetos confiscados Tem um monte de número de série Quais são? Tem bastante Não tem nenhum aí? Tem tipo 51, 52, 53 Até o 60 Mas só tem um número? Tem do 51 ao 60 É que o número de série Aqui tá tipo 70, 70 17, 55 Isso é um Um objeto Não, não é isso Peraí Eles estão em parzinho? Tá por exemplo Assim Explosivos Objetos confiscados Explosivos Número de série 45, 63, 68, 97 Índice de referência Caso encerrado Local de armazenamento Armário 4 É isso que tá Tem muito item Tem coisa pra caralho Tem um monte ali Tá, peraí O nome da rede É rede Sala de provas Tem seis dispositivos Conectados O código é 5501 Tem um congestionamento De rede em 36% E o QoS Padrão Aí eu tenho um monte De caixinha Que eu posso apertar Pra ativar Cada uma tem um número O login do celular Filmagem O login do celular Do Cipher O login do celular Do Cipher 8543 Eu tenho uma lista De índices de referência Aqui também Suspeitos Eu vi isso Uma filmagem O login do celular Do Cipher 8543 Filmagens Eu tenho também Fazer o upload Cipher Peraí que eu tô vendo Uma filmagem Do Cipher É o que eu tava fazendo Ó Peraí Peraí Número da série Da pistola Do Cipher 4267 9964 4267 9964 Achei Tá no armário 74 O índice de referência MT 445 Está no 74 Tá aqui E aí Ele abre Mas não Não faz nada Não é o 74 Cara 4267 9964 Não é isso? Peraí Tô vendo Se não tem Outro 70 Não tem O índice de referência MT 445 Se falou que dá pra ver Uma lista de referência Ah tá Então peraí Peraí Lista de referência Fala de novo MT 445 MT 445 Colheita de dados Inspetor Inspetor Soto Tá E aí Eu consigo ordenar Mano Ordenar MT 445 Inspetor Soto Data 28 de junho De 2029 Colheita de dados E aí Ah tá Eu consigo ver Qual que é o código Do crime É colheita de dados Você falou Colheita de dados Eu tenho um código Do crime E o tipo Do crime Aqui Eu tenho um crime De colheita de dados Eu posso Só selecionar Ele Eu tenho uma lista De suspeitos Qual que é o código Do crime Você tem Código do crime É LLR Peraí É o único Colheita de dados Colheita de Tá LLR Eu tenho aqui Daniel Moreno Sexo masculino Objeto confiscado Pistola E celular Eye profile X7 Você consegue achar Celular O celular O código Do celular É 8545 Mas você não sabe A caixa Que ele tá 8543 Na verdade O que é o celular Como é que é O seu nome Eye profile X7 Objeto confiscado Rifle Pistola Pertences Pessoais Item Ilegal Gravações Facas Exposivos Copeta Dispositivo Tecnológico Tem vários dispositivos De comunicação Aqui Eu precisaria Da referência Ou do número Do sério Celular Na lista No índice De referência Não vai ter Nada Na filmagem Será que tem Alguma coisa Não A filmagem Só tem Aquele número Que eu te passei Ah não Mentira Tem aqui Celular Air profile X7 Isso Armário 5 Peraí Deixa eu ir lá Armário 5 Celularzinho Aqui Vamos ver Preciso Da senha Dele 8543 3 Ah Essa missão foi pica Topíssima Muito bom Muito bom Próximo A gente vai pra China Singapura Singapura Top Vou fechar aqui Que eu tenho que dar Uma saída Mas top Fechamos duas fases Top Muito bom Valeu 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 Valeu